Pela primeira vez o Brasil aposta em uma safra recorde de soja. E o clima tenso entre Estados Unidos e China, associado à quebra da safra na Argentina, faz o país despontar nas exportações. Um aumento de quase um milhão de toneladas na comparação com o ciclo anterior. Nesta safra, o governo estima que a colheita da soja no Brasil passe dos 114 milhões de toneladas. O dado histórico coloca o país em vantagem frente ao mercado internacional. Pena, a Argentina quebrou a safra. Nós temos o problema dessa briga dos Estados Unidos com a China, onde o Brasil pode estar se colocando em vantagem nessa briga, que ele pode ser fornecedor de soja aos chineses. Uma crescente que se apresenta em várias regiões do Brasil. Neste ano, o Mato Grosso do Sul colheu mais de 9 milhões de toneladas de soja. Cerca de 1 milhão a mais que no ciclo anterior. Uma marca recorde de 60 sacas por hectare. Após a conclusão do ciclo da soja, os olhares se voltam para o milho safrinha. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a produção segue em ritmo acelerado, em mais de 9 milhões de hectares. A Companhia Nacional de Abastecimento acredita que este ano a produção de grãos no país se aproxime de 300 milhões de toneladas. Um pouco abaixo do montante de 2017. Resta esperar que o clima continue favorável, para que os números se concretizem. Precisamos de chuva e não geada em final de maio e começo de junho.